No terminal rodoviário de São Luís presenciamos muitas crianças viajando acompanhadas dos pais Encontramos Franciene, a professora está viajando com a filha de 9 anos de idade para Buriti Bravo Ela não descuida viajar somente acompanhada da mãe A minha só viaja só comigo e do meu lado, poltrona diferente não permito Na semana passada houve problema durante o embarque de uma criança Este motorista, que prefere não se identificar, relata que sofreu ameaça de um major da polícia militar Ele queria embarcar sua suposta filha, sem apresentar a autorização necessária Aí agarrou no meu colarinho da minha camisa, aí falou, disse, agora eu vou te mostrar se eu não vou nesse ônibus Fala pra mim se tu é homem Aí a filha dele entrou no ônibus, chorando os gritos Aí ele me empurrou, ficou agarrado, botou a pistola no meu rosto O caso está sendo investigado pela polícia O motorista ressalta que a comprovação de paternidade é necessária para evitar crimes E também respaldar as empresas Já que são elas as responsáveis por crianças e adolescentes que viajam desacompanhadas dos pais Pra seguir viagem tem que ter uma identidade, então a xéria que se autenticada em cartório Aí pra gente olhar tudo direitinho pra seguir viagem Então pedi uma autorização no juizado Fábio está viajando com o filho de um ano Mas em outra oportunidade, quando tentou viajar com a sobrinha de 5 anos de idade, teve problemas O que falaram pra você? Eu tinha que ter o registro dela original Aí eu fui em casa, busquei e viajei com ela Confirmamos na rodoviária que a fiscalização é feita somente no embarque aos ônibus Na entrada pela catraca para os pontos de parada dos veículos, só é solicitada a passagem No momento eu não vi nenhum desses meninos, aliás, olha o juizado dos menores, ali que é a sala deles Mas não fica ninguém aqui fiscalizando? Olha, no momento até agora não vi Na rodoviária funciona um posto para liberação do documento Além da rodoviária, essa autorização pode ser requerida em outros postos Um deles fica aqui no Fórum Desembargador Sarney Costa Vai funcionar até as 18 horas dessa sexta-feira Nos outros postos, funcionamento durante todo o período de carnaval Em pontos estratégicos de embarque e desembarque de pessoas No aeroporto aqui de São Luís e também nos terminais ferroviário e da ponta da espera Para crianças até 11 anos de idade é proibida a viagem desacompanhada dos pais Ou sem autorização judicial Crianças, no caso que a gente já classifica como adolescentes a partir de 12 anos Elas não precisam de autorização judicial ou mesmo estarem acompanhadas dos pais ou responsável legal Para elas transitarem dentro do território nacional basta que elas tenham um documento de identificação Preferencialmente com foto que comprove a idade